Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, primeiramente, feliz ano novo a todos vocês e como prometi, eu estou trazendo um vlog aqui no canal. Bom, eu não sou muito de fazer essas coisas, até porque eu sou bem tímido, então espero que fique aceitável esse vlog. E com ele eu queria aproveitar e trazer algumas notícias. A primeira notícia é que a partir desse vídeo já vai ter vários outros vídeos que já estão gravados e já estão na mão do editor. Basta ele editar e entregar o vídeo e assim eles vão saindo. E como alguns de vocês já sabem, agora já tem o Discord do canal. E nele é uma coisa muito boa, na qual vocês podem conversar, falar sobre o canal, fazer meme do canal, zoar eu, delete ou qualquer coisa do tipo que vocês quiserem. Outra parte boa dele também é que quando sai algum vídeo, ele envia pra vocês uma notificação. Isso é bom, já que de vez em quando o YouTube não entrega a notificação do vídeo. Outra coisa legal dele é que ele também entrega as notificações das lives que eu vou estar fazendo na Twitch. Sim, eu vou estar fazendo lives a partir de agora. Isso não vai afetar em nada o canal, o canal continua normal e isso eu vou fazer a live quando tudo do canal já estiver feito. Então nunca vai faltar vídeo por causa da live, não se preocupe. E não faz nem sentido, eu jamais iria abandonar o canal pra fazer live, não faz nem sentido isso. Então quem quiser me acompanhar na Twitch, tá aqui do lado o link, ou você pode ir na descrição também. Ou você pode apenas entrar no meu Discord, que lá eu notifico tudo. Outra coisa que vocês também podem gostar, que parece uma notícia interessante. Eu vou começar a fazer mais histórias mostrando o meu rosto e quem sabe até postar fotos no meu Instagram. Bom, ele também tá aqui na tela, vocês podem seguir à vontade. E assim a gente vai criando essa ideia que é mais normal mostrar o meu rosto, porque eu sou bem tímido e eu queria perder isso. E por último, mas não menos importante, na realidade, na minha opinião, é a notícia mais importante, é que a gente tá com um projeto de caridade no canal. Então isso basicamente depende de vocês e de mim, vai ser bem legal, ó. Bom, a cada um vídeo postado é um real. E a cada 100 inscritos ganhados no canal é um real também. A gente consegue facilmente 100 inscritos por dia, então logicamente 3 mil inscritos por mês, então isso vira 30 reais. Se todo mundo fizer uma forcinha pra divulgar o canal e eu fizer uma forcinha pra postar mais vídeos, a gente consegue mais inscritos e mais vídeos, logicamente. E assim a gente consegue doar mais dinheiro pra caridade. Isso é uma coisa que vai me deixar muito feliz e espero que vocês também. Bom, é sempre legal ajudar, ainda mais desse jeito que você pode ajudar totalmente de graça, mandando o canal pra algum amigo, que já é uma coisa que algum de vocês fazem e eu sempre tô pedindo pra fazer. Então todo mundo se ajuda e fica bem legal. Se você tem alguma dúvida sobre como eu vou fazer essa doação, ou se ela é real ou algo do tipo, você pode me seguir também no meu Instagram, novamente falando, que é nele onde eu vou fazer stories, vou fazer até um destaque do Instagram, tem um exemplo aí na tela pra vocês, de como funciona o destaque, e nele você precisa me seguir. Quando você me segue, você olha o destaque, que são vários stories de vários dias diferentes juntos num só, no qual você pode ver eu fazendo a doação e lá atrás, as pessoas recebendo, ou como que vai ser, que eu ainda não sei. Bom, acho que isso era tudo que eu tinha pra falar. Espero que vocês tenham gostado. Vão com calma no comentário, porque eu sou bem tímido, então eu tô fazendo uma grande força pra fazer esse vídeo, então não me exaltando. Tá bom? Então é isso aí, é nóis, até o próximo vídeo e tchau.